A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai meu braço A BORBOLETA Oh louco A E RUDE F Sofre Que saltão Olha lá Qual que é a chama? Caraca estou com vergonha não vou fazer isso não Ufa melhor Flow Ae! Ae! Nossa, mano, agora ficou louco Vai, Juliano, vai, Juliano Vai, Blue Voa, Blue Ela foi pra frente, mano Ah, eu sei voar é foda Nossa, cara, pode calmar Ela tava com o namorado Ela ficou bem, não Eu quero ver o namorado fazer igual Eu tenho uma pessoa psicológica O irmão dele Olha o irmão dele Irmão? Como isso? Não pode ter falado que eu quero, hein? Vai, Julio, vai, Julio Ah, demorou, demorou, demorou Automática Automática, automática Vai, vem, vem